Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo de hoje é a resenha da Melissa Smart Clog. Acho que é assim que se fala, Smart Clog. A minha veio do site da Litransação, para quem não conhece. O site que vem de Melissa, super confiável. Litransação.com.br O valor dela é R$189,90. E as cores são... Essa minha, que é meio... Tem alguma coisa dessa cor? Eu acho que não. Acho que não. Eu nunca tive nada dessa cor de Melissa. É um verdinho bem clarinho. Eu acho que tem um tênis mais recente que tem essa corzinha. É muito bonitinha essa cor. Foi difícil escolher a cor, porque tinha cada cor fofa. Essa verde, esse rosa. Lindo. Muito linda essa cor. A pretinha, que combina com tudo. Linda. Lilás. Linda. A que eu menos gostei de todas, tá? Mas a que eu menos gostei foi a lilás. Minha ordem, acho que seria essa verdinha. Eu peguei essa verdinha porque não tem nada dessa cor, né? Então, eu gostei dela. Acho que depois eu pegaria a rosa e depois a pretinha, né? Para combinar. Enfim, peguei a verdinha. Gostei muito dessa cor. Ela veio do site da letra da ação. Ela não tem numeração estendida. Ela vai do 33 e 34. Sim! Até o 39 e 40, tá? Ela não vai até o 44. Ela é o mesmo tamanho. Vocês vão ver no meu pé. Eu olhando ela... Eu vou colocar no pé, vocês vão ver. O pé esquerdo, eu acho, se não me engano. Todo mundo fala que a gente tem um pé menor que o outro, né? O pé esquerdo, eu acho que eu olhando meu pé, tá? Eu me olhando. Eu não sei as outras pessoas me olhando. Eu olhando, parece que ele fica meio grande, tá? Essa minha é 33 e 44. Ela tá certa. É 33 e 44 igual a maioria das minhas melissas. Então, quando eu colocar no pé, vocês tiram essa conclusão. Porque quando você vai andando, ela é meio que um tamanco, né? Tamanco? O que fala isso? Não sei. É que coisa assim, o pé pra frente? Então, conforme você vai andando, teu pé vai ficando pra frente, né? Então, o que tá sobrando atrás fica bem visível, né? Se tá sobrando ou não. Então, quando eu botar no pé, vocês tiram as conclusões de vocês, tá? Se ela ficou grande ou não. E não tinha menor pra mim, então... Foi o meu tamanho mesmo. 33 e 44. Ela tem aquela palmilha confortávelzinha, tá? Mostrar os detalhes dela. Ela meio que parece cortada aqui, tá vendo? Mas eu gostei bastante. Tem uma outra... Eu não tenho ela e eu não sei o nome dela. Mas ela é tipo assim também de enfiar o pé, que tem uns detalhes aqui que parece um tênis. É bem maneira também. Depois dessa, eu até quero a outra. A outra acho que já até entrou na promoção. E eu não peguei ela. Mas ela é bem bonitinha. Tem um detalhe que tem aqui no saltinho. Eu não sei o salto dela, isso aqui. Não sei se vai dar pra ver aí. Ele é um pouquinho mole. Não mole, mas ele não é duro igual isso aqui, sabe? Então, não sei se dá pra ver aí. Aqui dentro tá mais, ó. Não sei se dá pra ver aí umas marquinhas. Tá vendo? Eu não reparei quando ela chegou se ela já tava assim. Eu acho que provavelmente não, tá? Então, eu acho que isso aqui deve ter sido deusado. Do meu peso nela, sabe? Deve ter amassado um pouco, entendeu? Eu acho que deve ser isso. Então, é só isso que eu tenho pra falar. Mas assim, nem dá pra ver, não. Tá? Nada que atrapalhe, não. É só um detalhe que eu reparei, tá? Eu tenho esses dois furinhos aqui. Acho que pra o pé respirar um pouquinho. Tá? Cheguei a desmelhice. Eu não vi ela aqui nos clubes do Rio, tá? Eu pedi ela pelo site dali sem experimentar, tá? Pedi o meu tamanho mesmo e ficou de boa no meu pé. Já usei três vezes. Três vezes. Ela chegou tem, sei lá, tem uma semana. Menos de uma semana. Eu usei ela já três vezes. Assim, eu achei que não ia ser tão confortável. Achei que ia ser, mas também não achei. Achei que ela poderia machucar aqui, assim, ó. Aqui, assim. Achei que ela poderia machucar. Mas não machucou, porque assim, no calcanhar ela machuca, né? Porque geralmente, beliça se machuca bem, machuca no calcanhar. Então, aqui não tem como machucar. E eu achei que machucaria aqui, assim. Gente, ela é muito perfeita. Quanto a conforto. Você pode não ter gostado dela, achar ela feita. Mas confortável. A bichinha é, gente. Sério. Ela é muito confortável. Tá toda sujinha aqui que eu usei. Eu usei ela até em casa. Aqui em casa tá em obra, então tá um pouco difícil de achar as coisas. Então, eu fui procurar um chinelo pra usar em casa. Não achei. Botei ela no pé. Fiquei andando com ela em casa, assim, de boa, sabe? Até escrevi aqui. Usei até de chinelo em casa. Porque ela é muito confortável. De verdade, assim. E eu não... Ela prende no pé. Geralmente, quando é um pouco... Que ela não prende atrás. Quando eu vou andando, fica... Placa, placa, placa. Tipo o bit slide, né? Que vai fazendo assim, atrás no pé. Essa não ficou, sabe? Eu andei direitinho com ela. Assim, resumindo. A bichinha é muito confortável. Se você gostou dela por beleza, né? Pode comprar ela. Porque eu garanto que a bichinha é muito confortável mesmo. Tipo, eu até tô querendo outras cores dela. Porque eu achei ela bonita, tá? Porque ela é diferente, né? Nem todo mundo gosta. Mas... Mas é muito confortável. Pelo conforto, se você não gostou dela... Se você achou ela bonita, pode garantir a sua. Porque... Ah, ela é linda. Tá bom usando. Olhando aqui no pé de novo. Dá até vontade de usar ela em casa. De novo. Tão linda. É, olhando assim bem agora... Deixa eu descer aqui pra vocês verem. Olhando aqui agora... Eu acho que ela não ficou tão grande quanto eu falei pra vocês. Vamos lá. Olha, tá vendo? Não, tem que tá certinha. Né? Ó. Porque quando você... Ó. Quando fica assim, ó. Parece que tá enorme, tá vendo? Quando o seu pé é muito pra frente. Mas no chão, ó. Meu dedão tá aqui. Tá certinho. Até que ficou direitinho. Acho que o pé... Acho que o direito é menor. Nossa. Olha o direito, como é que tá. Tá vendo? Ficou certinho. É, tá certinho, Fernanda. Faz a tua cabeça. Ó. É, quando faz assim que ele fica um pouco mais pra frente. Tá vendo? Tá certinho no pé. Ah, era demais, gente. De verdade. É porque não tem nos clubes aqui. Senão eu... Eu fazia stories também pra mostrar pra vocês as outras cores. É, pessoalmente, né? Eu, pessoalmente, né? Vocês vêm por vir de qualquer jeito. Mas... De qualquer jeito, não. Quem tem nos clubes, vê. Mas quem acompanha aqui pra internet e quer ver, né? É melhor ver... Assim, em mãos do que em foto. Mas, enfim. Eu nem vi as outras, pessoalmente, pra dizer pra vocês. Se é tão bonito assim. Mas é. A gente sabe o que é, né, Melissa? Pra quem gosta. E é isso. Resenha da Melissa Smart Club. Tá super, super aprovada. Super confortável. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. E tchau, tchau.